Amigos, estamos aqui fazendo uma roba de caridade aqui, fazendo um trabalho realmente, aqui no pé da alvenaria, o ET, meu amigo Vitoriano e o outro rapaz, Genilso, Vitoriano e Zé do ET, foi roçado aqui, mas fica uns troncos, umas pontas, aqui no pé da alvenaria, que é o canto, eu vou me sentar para vocês verem, aqui a alvenaria, olha, vamos sentar, ele está nos sangrando, a gente fica sentado aqui, na alvenaria, olha, com os pés aqui, arriscado a furar os pés, as crianças ficam tomando banho nesse batentinho aqui, e arriscado a furar os pés, nós estamos fazendo essa, é, bico de gado, nós estamos fazendo aqui esse trabalho, que é para evitar que uma pessoa, criança, idoso, ou enfim, todo tipo de pessoa, fura os pés quando o assunto estiver sangrando, olha, nós estamos fazendo esse trabalho aqui, exatamente no pé da alvenaria, que é onde a água é rasa, vai ficar todo tipo de pessoa tomando banho se o assunto sangrar, é claro que vai sangrar, está muito perto, falta menos de dois metros e meio, e o trabalho é esse aqui, olha, é um trabalho aqui, e a bem de nós que estamos arrancando os tocos, bico de gado aqui, e a bem da comunidade de Curras Novo, olha isso aí, vai lá, Vitoriano, a rocha, eu vou dar uma arrancadinha aí também, vou dar uma ajudada de gado, arrancada em touca ali atrás, olha aqui, aqui, porque o problema é que no pé, que é onde o povo fica sentado, com os pés no chão, que a água aqui fica com, aproximadamente, dependendo da água, da sangria, cinquenta centímetros, aqui fica menino, fica idoso, fica todo mundo sentado aqui, estamos sangrando um pouco, olha isso, é isso aí, gente, valeu, Vitoriano, e, com o meu nome do rapaz, é, o Genilson, Genilson, e Zé Goela, o ET do sertão, está aqui, vem todo dia filmar, e quando o assunto estiver sangrando, estou tomando banho de manhã, está daqui, é, cheguei agora no Rabipeira, para prestar serviço, chegou aqui, prestando serviço, vendendo a carne da boa, é, e trabalhando em prol da, da população de Curras Novo, esse cara aqui é primo da minha mulher, valeu, estamos dentro, é, da família do ET, é um ETzão, olha o ETzão aí, ó, é, valeu, vamos lá, vamos lá, vamos lá, e, olá, Genilson, né, dá para dar mais, eu quero aí, para eu dar uma arrancadinha aí no pé do, que o negócio é mais no pé do, Genilson, olha aí, Genilson, bom negócio mais aqui, porque o povo fica mais lá no pé da ombreira, o perigo mais é lá no pé da ombreira, é, é bom em todo canto, porque aqui vai andar a gente para todo canto, olha aí, Genilson, você acha que o açude enche? Estou cansado, olha, hoje a lua é minguante, ela é nova no dia 10, se chover hoje, que o clima está bom, até o dia 10, não fizer verão, aí chove os 30 dias completos, porque a lua é nova no dia 10, crescente no dia 17 e cheia no dia 25, se chover nesse período de hoje a 10, aí tira os 30 dias completos, mas se fizer verão de hoje a 9, não se desanime não que a lua está, não está jogando energia para isso não, nesse dia, que é minguante, de hoje a 9, né, de hoje a 10. Vamos lá.